Nona Expo Gesso, uma das maiores feiras de negócios do Norte e Nordeste brasileiro. Acompanhando, obviamente, que é essa feira importante, que é sediada aqui em Trindade, vamos conversar com os representantes da AJCE Brasil. Rodrigo vai falar para a gente, hoje o mundo gira em inovação e tecnologia. O que a AJCE trouxe para a Nona Expo Gesso? A gente trouxe e está presente aqui há mais de 15 anos, na feira e na região do Gesso, um dos polos mais importantes do Brasil. E a gente tem muito orgulho de dizer que a gente é pernambucano, representando o Pernambuco num lugar tão lindo desse e rico, que é a região do Gesso. Então a gente traz rompedores hidráulicos, implementos que ajudam na produção e no escoamento de toda a produção do Gesso aqui, da gipsita. Assim como toda a atividade econômica, a atividade do Gesso também precisa de inovação e tecnologia. Vocês também trazem isso? Perfeitamente. Sempre está inovando, sempre melhorando o produto, para que a gente consiga produzir mais e economizar também. Exatamente. Perfeitamente. Qual a impressão que vocês têm, a empresa tem, com relação a essa feira? Essa feira é sempre um sucesso. Cada ano que passa ela cresce. É um momento também de confraternização, de encontrar os amigos, os clientes e poder fazer esse grande encontro, que é essa feira, né? J-O-T-A-C-E-R-O!